Como é que surgiu essa padrocínio? Quem que definiu que o cachorrinho vai ser assim? Como que foi assim? Ah, tá. Então, a língua de sinais é uma língua completa, com gramática. Ela tem uma herança francesa, porque veio o educador francês no Rio de Janeiro. Em 1860, instituiu o primeiro instituto lá de surdos, de educação de surdos. E assim, assim como crianças ouvintes têm a própria linguagem dentro de casa, papai, papai, mamãe, não sei o que lá. Quando ela entra na escola, a criança começa a ser alfabetizada. Então, um surdo, independente de ser descolarizado ou não, quando ele se depara com outros surdos, ele vai aprender a língua de sinais certa. Que, de repente, leite, mãe não é assim, mas mãe é assim. Mulher, mas bênção. Então, é uma língua, às vezes, também muito icônica. Porque quem é mãe e pai? Aquela pessoa que você pede a bênção, que é um costume muito antigo. Aí tem gírias para mamãe, e no Brasil também tem gírias locais. Assim como mandioca se chama macaxeira, se chama aipim, mãe, em alguns estados, mamãe vai ser assim, em outros lugares vai ser mamãe, e assim por diante. Então, tem o regionalismo na língua de sinais. E como toda língua que evolui, o Libras também vai passando por transformações? Vai passando por transformações. Um sinal muito comum é a palavra azul, que antigamente era soletrada, né? A, Z, U, L. Porque é uma coisa fácil de soletrar. Então, lá que vai, desemboca num Z, um U e o L. Aí, agora, é azul. Vai resumir. Vai resumir. Igual você... É você... É, grávida. Antigamente se fazia a barriga. Depois se passou para essa parte. Grávida. Hoje é grávida. Então, vai se facilitando. E as gírias que vão surgindo também. E as gírias que vão surgindo também.